É isso daí. O Sgt. Tarcísio é aquela pessoa que foi lá no governo federal e trouxe a outorga de um aeroporto. E depois eu trouxe 100 milhões para a construção desse. Sabe por quê? Porque isso vai transformar a vida do cidadão olimpiense como um todo. Esse é o Sgt. Tarcísio. O Sgt. Tarcísio é aquele que trouxe duas creches para a Olímpia para poder ver que os pais, família de novo, os pais possam trabalhar tranquilos enquanto seus filhos estão lá, tendo o quê? A educação, a parte lúdica, sendo crianças e dando para eles a oportunidade do trabalho com tranquilidade. O Sgt. Tarcísio é aquele que trouxe o Centro de Referências Médicas, o terreno ao lado do Bazar das Noivas que vai construir o Centro de Referências Médicas e o Centro Administrativo da Prefeitura. E isso eu briguei muito para que o governo federal doasse aquele terreno para a Prefeitura para construir ali o Centro de Referências Médicas, onde muitas famílias, todas as famílias de Olímpia serão o quê? Beneficiadas. Todas as famílias de Olímpia, dali, vão sair melhores do que chegam. E o Centro de Administrativo da Prefeitura, para quê? Para que os serviços públicos da Prefeitura fiquem no único lugar, otimizando assim a vida do cidadão. E o Centro de Referências Médicas